Fala galera, eu sou o Nico, eu tenho 8 anos e vou ensinar a vocês aquele método, aquele parte do PLL que eu tinha mostrado no último vídeo que é esse caso bem aqui ó, que é o caso da direita, que se você ver aqui, se você ver, você pode ver pessoalmente que aqui tá errado porque não é o caso da direita, e sim o caso da esquerda, por isso que essa pecinha aqui, ela tem que vir pra cá vocês sabem que no método C-flop, você tem que fazer vários movimentos pra montar o cubo nessa aqui e você também pode se perder com esses movimentos, mas eu vou ensinar esse movimento que resolve isso gente, vocês sabem, eu vou montar aqui como aqui, até chegar naquele caso que é o caso do PLL, que é o caso que eu mostrei pra vocês eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá, eu posso enrolar mas vocês também sabem, que quando você tá montando o cubo aqui ó, como que eu tô montando vai ter várias coisas que pode te atrapalhar, como se você percebe bem, quando você tá na última pecinha aqui, você pode se confundir com aqui ó como que o meu azul, ele tá certo aqui você pode confundir o vermelho, que é o meu ó, pode confundir o vermelho com o azul e você pode começar aqui, e se você fazer isso, vai vir aqui preste bem atenção, quando você estiver montando o cubo preste atenção, para não acontecer isso, ok porque eu já vi vários vídeos de vocês, de vocês, com o cubo que vocês erraram desse jeito e gente, presta muita atenção, porque esse negócio é muito raro e como que eu tinha falado, tem esse caso aqui também ó, que é o caso da direita mas, eu não quero mostrar esse caso eu quero mostrar o caso da, eu quero mostrar o caso da esquerda, que é esse ó se vocês perceberem bem, eles são a mesma coisa só que o meu aqui, tá bem ao contrário mas deixa eu colocar nessa parte e se vocês fazem bem, quando vocês podem montar, também pode acontecer do caso do PLL 2 o que que é o PLL 2? o PLL 2 é esse casinha aqui ó, que essa pecinha tá aqui só que não tem nenhuma face montada, como que é essa daqui ó, que é o caso da direita e o caso da esquerda, junto como que você vai resolver esse? você vai fazer o mesmo algoritmo que eu vou mostrar R, U', R, U, R, U', R', R', U', e por último R2 você fazendo esse caso, você pode perceber que vai montar toda a camada como que o meu montou a camada verde e depois de você fazer isso, você pode acontecer do caso da direita que é esse caso aqui que caiu no meu ou o caso da esquerda, que é o que eu quero mostrar nesse vídeo você fazendo isso, vai acontecer algum desses dois casos tá, mas se não acontecer algum desses dois casos e ficar dois montados e outros dois não montados se acontecer isso, o seu cubo tá praticamente desmontado porque algum dia você teve a ideia de tirar a pecinha dele e colocado em outro lugar se acontecer isso, você vai ter que tirar a pecinha e colocar certo ok galera, e depois que acontecer isso, você pode chegar no caso que eu quero mostrar aqui que é o caso do PLN tá, mas você também falou que junto com o PLN você ia mostrar do caso da Cruz Fácil como que faz a Cruz Fácil? eu vou ensinar aqui para vocês agora tem um embaralhamento da Cruz Fácil que eu sempre estou fazendo nos vídeos e antes do embaralhamento, eu sempre faço o embaralhamento da Cruz Fácil nos meus vídeos que é esse daqui, ó é dos meus movimentos e percebendo bem, eu esqueci de falar disso você tem que colocar o verde para sua frente e o branco para cima e se tiver errado, pode ter o caso que você fez certinho, só que caiu de um lado errado como eles aqui, ó eu tinha falado que é o branco para cima, né? mas você pode ter se confundido e feito o amarelo para cima e se você tiver feito o amarelo para cima, pode perceber bem vai estar errado tá, mas o mesmo jeito funciona? sim, do mesmo jeito que você fizer se tiver certo, ó se tiver certo, vai funcionar mas se... mas se você fez errado ou outras coisas, não importa se você fez do mesmo jeito, vai dar certo e tá, mas como que vai montar a Cruz Fácil? a Cruz Fácil do branco, você pode perceber bem, ó esse daqui e esse daqui, dá para fazer o supercoróis da Cruz Fácil da Cruz tá, e do amarelo também dá? sim, se você fez certo, também dá do amarelo eu vou ensinar aquilo do branco primeiro coloca a parte verde pela sua frente assim, ó a parte verde pela sua frente e o branco para cima depois se você fizer isso, coloque o branco para frente fazendo esse algoritmo que é o M2F1 que é esse algoritmo depois que você faz ele você pode perceber que eu já falei aqui, ó que dá para fazer um supercoróis que é esse daqui você pode ver que se você fazer o... o linha R linha e D linha você vai montar esse daqui tá, e a última camada? a última camada é só fazer o F e o... o 2 que vai montar todo tá, mas eu não entendi ainda você não entendeu é só seguir os meus movimentos tá, agora eu sei que você já fez como que vai fazer toda essa camada se você percebe bem você fez aquele algoritmo do do... amarelo que é o algoritmo que é o algoritmo que todo mundo chama de setinha e esse algoritmo aqui no branco vai tá assim, ó você pode perceber que não que aqui tá certo, ó aqui não tá alinhado mas é aqui se você percebe bem essas duas daqui é daqui e essas duas é daqui tá, e como que eu vou resolver? para resolver é assim diz segue os meus movimentos como sempre coloca o verde pra frente perfeito e o branco pra cima sobe aqui e volta pro lado pra deixar o vermelho tá, agora eu vou te mostrar o Super X Cross que é o movimento que eu vou montar todo aqui segue os meus movimentos você chegou mesmo muito você pode perceber que você já fez a cruz do X Cross e como vocês estão pedindo no próximo vídeo eu vou ensinar o caso do F2L que é o principal caso do vídeo e esse foi o vídeo e falou galera tchau